Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa SampaCast. Hoje, quem falar para vocês é a sua querida Genoveva Jambandung, a partir de São Paulo, Brasil. Hoje temos como empauta um assunto muito pertinente, que é a morte da nossa querida irmã Odete Kambala, que foi encontrada morta no seu apartamento em São José dos Campos. Não estou sozinha. Estou aqui com os familiares da Mano Odete Kambala, que neste momento vou apresentar para vocês. Sejam bem-vindas ao programa SampaCast. Muito obrigada, Genoveva. Olá ao pessoal, todo que me está a assistir. E muito obrigada aqui da família da Odete ao programa SampaCast, que deu-nos a oportunidade de ver que esclarecer a situação em que nos encontramos. Então, Celina, como é que descobriram a morte da vossa irmã? Nós soubemos que a Odete encontrava-se morta a partir do consulado, que foi procurado por nós, porque extraímos a ausência da Odete. Não respondia as nossas mensagens nem ligações durante todos os dias. Então, procuramos saber mais e solicitamos o auxílio do consulado para saber se alguma coisa acontecia. Foi o consulado que encontrou-la sem vida e informou a família. Ok, Celina. Nós já percebemos que a vossa irmã tinha dois filhos, mas no momento que foi encontrada estava apenas com um bebê de 11 meses. E eu gostaria de saber onde é que se encontrava a filha mais velha. Sim. Coincido com a verdade, a Odete tinha dois filhos, uma de 8 anos e um de então 11 meses. No dia do sucedido, no dia em que ela foi encontrada morta, ela não estava na companhia da filha mais velha, porque o pai da criança, o ex-marido, tivera levado a menina para casa, como estavam em guarda compartilhada, num horário de frente daquele que era acordado pelas ambas as partes. ele levou e não voltou com a menina no dia acordado nem no horário acordado. Ok. E como é que decorreu o funeral e qual foi a vossa reação a princípio? O funeral foi, decorreu de forma não agradável para nenhuma das partes da família da Odete, porque não fomos informados nem tivemos acesso a qualquer material. Ok. Nós, a família da Odete, procurou pelo então ex-esposo para entrar em um consenso ou para saber detalhes do acontecido e para prosseguirmos com a transladação do corpo para que se fizesse o funeral perto da família, porque foi desejo da Odete regressar a Angola ainda em vida, nada mais cauteloso e digno, ser enterrada dentre os seus interqueridos, porque foi sempre o desejo dela estar em Angola, entre os seus irmãos, entre os seus parentes, seus familiares. Desclarecer, Genoveva, que no dia que soubemos da morte da nossa irmã, o consulado, não só o consulado, como nós, família, contactamos o senhor Jean-Luc, o ex-esposo da nossa irmã, para nos auxiliar na transladação do corpo para a Angola. E, ao princípio, ele mostrou desinteresse pelo corpo da nossa irmã, não só pelo corpo, mas como também auxiliar a transladação. Então, ficamos a depender apenas do consulado, que foi o responsável pelo corpo no IML, ficamos a depender do consulado para a transladação. Já tínhamos a família, já tinha tudo preparado financeiramente, inclusive já tínhamos agência para a conservação do corpo, para que, então, esta transladação fosse feita. Repentinamente, recebemos, então, a notificação de que o senhor Jean-Luc queria, no entanto, ou tinha interesse, a partir de um processo ou uma solicitação do mandato ao juiz, que tinha interesse a este corpo, ao corpo da nossa irmã. E, então, o juiz, acredito que foi numa quinta-feira, se não me engano, sexta-feira foi feriado no Brasil, o juiz menciona não ser competente para tal decisão. E, então, foi desta forma que tudo aconteceu. Repentinamente, no final de semana, o juiz de plantão resolve dar o mandato ao senhor Jean para a retirada do corpo e não para o enterro. E soubemos por alguns amigos, porque ele enviou mensagens de um convite para a cerimônia da nossa irmã, que seria a cerimônia às 13 e o enterro às 17 do domingo, nesse caso, dia seguinte, dia seguinte após retirar o corpo. E, no entanto, não fomos notificados, nem pelo senhor Jean-Luc, nem o próprio tribunal notificou o consulado para esta ação. Foi aí, então, que o enterro foi feito, o consulado teve lá para impedir, mas, mais uma vez, mais uma atitude do senhor Jean-Luc, enterrou num horário diferente ao que ele havia informado as pessoas. Era para as 13 e ele enterrou de manhã. E não houve mais oportunidade do consulado impedir esta ação. Eu gostaria de saber qual era a vossa relação com o ex-marido da Malograda. A nossa relação, aparentemente, foi sempre da amizade mútua. Porque o Jean, quando trabalhava em Angola, foi recebido pela nossa família como um irmão, como um membro da mesma. Desde que a sua saída do seu mandato de Angola para a França foi visitado pelos parentes, fui ao viver com eles também. E desde aqui do Brasil, desde o seu casamento com a nossa irmã, teve os membros da nossa família aqui. Inclusive, Genoveva, eu fui à madrinha de casamento do senhor Jean com a Odete, escolhida por ele. Porque era sabido dessa ligação que nós tínhamos. Tal como a família angolana, quando o membro entra ou quando o marido de alguém acaba por ser membro da família. Então, nós tínhamos, aparentemente, uma relação próxima. Então, é daí a razão de nós nos sentirmos indignados por ele ter, o senhor Jean-Luc, ter uma atitude desta. Ok, eu gostaria de saber se vocês têm acesso a vós e sobrinhos. Como é que está a ser? Já viram eles? Como é que está a ser? Nós não temos tido acesso aos nossos sobrinhos. Desde o passamento físico da nossa irmã, passamos a deixar de ter qualquer tipo de contato com os mesmos, tanto o menor quanto a mais velha, que procurava por nós, que falava com nós constantemente, trocava mensagens, imagens, vídeos, favorosos com os primos e com as tias. Temos nos vindo impedidos de ter esse contato com a mais velha, principalmente, que durará o mais novo, pelo seu pai, que diz ser uma imposição da mesma, mas que nunca, em algum momento, conseguimos ouvir da parte da nossa sobrinha. E neste momento, Mano Maria, qual é a vossa relação com o vosso ex-cunhado? Bem, o nosso ex-cunhado, o senhor Jean-Luc, tem mostrado ser uma pessoa totalmente difícil. Ele tem impedido qualquer tipo de acesso. Inclusive, quando chegamos cá, no Brasil, foi totalmente dificultado um diálogo. Era a nossa intenção conversar com ele para ter acesso aos miúdos e também para ver os pertences íntimos da nossa mana, porque tínhamos que entregar a imobiliária, resolver todo este assunto. E, então, estamos com essa situação. É uma pessoa que nós não sabemos como explicar tamanha atitude. Mas, inclusive, no diálogo que nós conseguimos obter com ele, ele deixou claro que não irá facilitar qualquer acesso. e que diz que não vai eliminar a raiz materna, mas não cede a este acesso. Não quer ir para Angola. Diz que não vai para Angola e que nós vamos perder tudo, que já perdemos. Essa posição de homem poderoso, ele se sente poderoso, ele ameaça a família mesmo depois desses todos constrangimentos que passamos a viver. Então, a nossa intenção é ter este acesso. É importante não só para nós, como também para a nossa sobrinha que saiu de casa e saiu de casa, deixou a mãe viva e, de repente, a mãe já não se encontra viva. O cemitério não é lugar para a criança frequentar. Não queremos que a nossa sobrinha tenha uma infância de gênero e ter a nossa irmã em Angola daria a possibilidade de ela estar mais próximo daquilo que é cultura da mãe dela e da família também. Os primos acabam por ser irmãos. Então, eu vou dizer que ela tem muitos irmãos lá em Angola que estão à espera de pelo menos uma videochamada. Ok. E nós, até o momento, vamos completar praticamente um mês aqui no Brasil que largamos tudo para ter este abraço, para dar este abraço a ela e não conseguimos porque o senhor João não permite. Senhor João, coloca tudo na mala porque nós arrumamos na mala, senhor João. Não tem na caixa? Não tem na caixa. Não tem na caixa aí. Como é que joga assim na caixa as coisas? Parece lixo isso. Essas caixas que ele trouxe estavam na mala. Aqui não tinha na caixa. Isso estava tudo na mala. Nós arrumamos tudo na mala. Como é que ele coloca as coisas assim como lixo? Que falta de respeito é essa? A vida dela é a da Txarra, pelo amor de Deus. É difícil. Mas tem mais mala. Não existe bom senso. Elas não querem levar em caixa. Só tem isso. Então, pronto. Elas querem ou não querem. É simples. Então, elas não querem levar em caixa. Não tem mala que pode pôr. Então, sabemos que vocês tentaram resgatar alguns pertences íntimos da vossa querida irmã. O que vocês têm a falar sobre isso? Nós tentamos, sim, reaver alguns pertences íntimos da Odete porque, infelizmente, já não temos a vida dela e, como toda a gente sabe, um único objeto, uma coisa que seja da pessoa que partiu, já acalma muito dos ânimos, já tem uma lembrança física daquilo que foi ela e que sempre será ela para nós. Nós tentamos reaver, sim, alguns de seus pertences íntimos. Inclusive, a chave do apartamento da Odete encontrava-se sobre a nossa posse. Fomos, organizamos tudo para que se fizesse, então, a entrega do apartamento à imobiliária. Mas, com a chegada do ex-esposo e com a nossa permissão à entrega da chave ao ex-esposo para que a filha, a nossa sobrinha, com todo o amor e respeito que nós temos por ela, pudesse reaver aquilo que para ela também era importante porque ela perdeu a mãe, não perdeu uma amiga ou uma vizinha e acredito que também ela queria algo que fosse lembrar da mãe. Algumas horas depois, deparamos-nos com os pertences íntimos, nomeadamente roupas íntimas, jogadas na portaria do, então, apartamento que ela vivia com os filhos, porque ela separou-se em 2020, em março de 2020, do ex-esposo e morava sozinha e, então, esse ex-esposo não tinha acesso a algum apartamento dela e ele jogou todos os seus pertences na portaria em caixotes, úmidos, como se fosse jogar a caçamba ou a lixeira, como dizem aqui. Então, nesse momento, o que é que vocês esperam da ajuda da comunidade angolana ou do consulado? O que é que vocês esperam nesse momento? Eu vou direcionar um apelo não só ao consulado, não só à comunidade angolana, mas em todas as mulheres, em todos os homens, em todos os cidadãos que prezam pelos direitos humanos. Odete foi vítima de opressão, Odete foi vítima de agressões psicológicas. Todos nós estamos propensos a sofrer disso. Ninguém pode apontar o dedo nem julgar-se superior ou inferior ou intocável a esse respeito. Então, o meu apelo é para que se tenha respeito pelo que está a acontecer. O meu apelo é para que se abrace a causa, porque todos nós somos humanos e todos nós prezamos pelos direitos humanos. pois acontece hoje em uma família, amanhã pode acontecer noutra. E apelo a todas as outras mulheres ou homens que são vítimas da mesma opressão, que são vítimas das mesmas agressões, que não se calem e que venham lutar connosco para que se faça justiça e para que se devolva à Odete aquilo que é o seu seio familiar, aquilo que foi sempre o seu desejo quando viva, realizar-se agora morta. Estamos aqui para apelar a quem de direito, o apoio, o apoio devido, porque vê-se claramente várias atitudes injustas. Começou com a nossa irmã, agora está com a família. solicitamos e pedimos o auxílio para esta causa. É uma causa que acredito que a todos nós afeta. e, como disse a minha irmã, a Celina, aconteceu connosco, poderá acontecer com qualquer outra família. Existem várias Odete e a intenção é que não exista mais Odete. A intenção é libertar ou dar direito a quem é devido. solicitamos a justiça, que seja feita a justiça, que seja esclarecida esta morte da nossa irmã e que a exumação seja feita para que a honra dela nós consigamos concluir. Ela não foi indigente. Ela foi querida a muita gente, principalmente em São José, que achamos estranho este assunto não ser falado lá. Então, nós pedimos que sejam justas as coisas. Então, apelamos. Estamos aqui no Brasil nesta batalha, mas é um assunto que acabou por afetar a maior parte do mundo. E, por esta razão, nós estamos a ter a colaboração de algumas associações aqui no Brasil para uma marcha brevemente vamos conseguir dizer a data. É uma marcha que nós convidamos a todos, onde estiverem, para que a justiça pela Odete seja feita. Nós vamos ter essa marcha, está garantido que vai se realizar essa marcha e vamos convidar a todos, vamos lançar nas redes sociais o dia desta marcha. Então, por favor, você pessoal que não aceita, que não aceita a injustiça, que não aceita a discriminação, desrespeito à cultura, nós convidamos para esta marcha. Sabemos que a Ana Odete tem de todas as formas de voltar para Angola. Eu gostaria de saber por que ela não conseguiu voltar para Angola. A Odete não conseguiu regressar a Angola porque teve o seu passaporte apreendido pelo ex-esposo. Diz-se que o passaporte pede segunda via, mas havia uma questão muito mais delicada, que era a guarda que ela disputava com o ex-marido, a guarda dos filhos. A Odete não poderia sair do Brasil sem que se tivesse resolvido a situação da guarda dos filhos. Eu ouvi-se dizer muito sobre esse caso e um dos casos foi que a Ana Odete Cambala vivia de uma pensão super alta que o valor era de 2.500 dólares. Eu queria saber se é verdade ou é apenas uma especulação. Não conhecido com a verdade, a pensão que o ex-marido dava à Odete era no valor de um salário e meio mínimo brasileiro, que dá o equivalente mais ou menos a 200, 300 euros. De esclarecer que ainda sendo a pensão baixa, o senhor Jean-Luc, o ex-esposo, uma das conversas que eu tive com ele, porque como madrinha, claro, eu ligava para tentar atenuar a situação, ele garantiu que iria, inclusive, retirar este valor. Ele estava disposto a tornar a vida da minha irmã um inferno. Isso dito por ele na primeira pessoa. Então, a minha irmã não tinha grandes vidas, mesmo após a separação, as coisas complicaram porque ela não conseguia sair daquela zona São José dos Campos devido à guarda das crianças. E é uma zona que, como imigrante que ela é, mais solteira, tornou-se mesmo difícil ela poder levar a sua vida para frente. Daí a razão dela pedir e lutar para voltar para a sua terra, porque ela sabia que na sua terra ela não iria ter estas dificuldades. Depois de tudo o que aconteceu, sente-se segura aqui? Não, não nos sentimos seguras aqui no Brasil porque a morte da nossa irmã e tudo o que tem acontecido tem sido muito misterioso, tem sido semelhante a um esquema já articulado e, neste momento, não sabendo ainda a causa real da morte da minha irmã, não consigo sequer confiar a quem passa. Não sei quem é quem, não sei o que aconteceu ou deixou de acontecer ou o que virá a acontecer depois de tudo isso. a todo o pessoal de Angola, toda a comunidade angolana aqui no Brasil. A gente está pedindo muito apoio de todo mundo. Sabemos que agora estamos a estudar, todo mundo está a estudar online, acho que todo mundo tem tempo. Então, a gente vai anunciar brevemente a data da marcha da nossa irmã Odete Kambala. Por favor, aparecem com força. Temos que dar voz, voz máxima. A morte da Mano Odete Kambala não pode ficar impune, porque sabemos muito bem do que aconteceu. Está bem claro. Quem puder aparecer, por favor, não falte. Vamos dar força, vamos dar voz a essa causa. Quem quiser aparecer, por favor, entre em contato com a nossa produção. Partilhe muito essa entrevista. Até que chega aos órgãos superiores de Angola e não sou. Partilhe muito, pessoal. Por favor. Um apelo a todas as comunidades. para quem quiser participar, não só a comunidade angolana, a brasileira, a francesa, a todas aquelas que querem auxiliar-nos nesta causa. Deixamos aqui a disponibilidade da produção do SambaCast para mais informações e para, então, as outras indicações do meio de ajuda que nós estamos a receber. Muito obrigada, família, pelo tempo disponibilizado. Sabemos que não é fácil para vocês perderem um ente querido e, nesse momento, estarem aqui conosco. Isso quer dizer que vocês devem respeito a nós também. Muito obrigada mesmo. E a gente vai estar aqui para dar força para vocês. Pelo precisar, a gente vai estar aqui e a gente se encontra, acho que, na marcha, né? Obrigada. Muito obrigada, Junoveva. Muito obrigada, produção. Muito obrigada, SambaCast, por todo o apoio e por ter nos ouvido. Então, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Vou deixar o hashtag justiça pela Odete, hashtag devolva a Odete e o hashtag exumação já. Até o próximo programa. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis! Ei, sou o Mikael, filho de Camponês, o seu canal de confiança. É nóis. Valeu. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis!